Caio a noite sobre a minha indecisão Sobrevoo o inferno, minha timidez Um telefonema bastaria Passaria a língua a vida inteira Caio a noite sem explicação Sem fazer a ligação Esperei chegar a hora certa Por acreditar que ela viria Deixei no ar a porta aberta No final de cada dia Cai a noite doce escuridão De madura vai ao chão Na hora da canção em que eles dizem Baby Eu não soube o que dizer A vida real Como é que eu troco de canal? Na hora da canção em que eles dizem Baby Eu não soube o que dizer Na hora da canção em que eles dizem Baby Eu não soube o que dizer Eu não soube o que dizer A vida real Tchau Eu não soube o que dizer 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 Eu não soube o que dizer